E aí meu povo, tudo bem com vocês? Então gente, tô aqui com esse cabelo destruído, gripada Tô adiando lavar esse cabelo faz dias, mas de hoje não passa, porque meu Deus, gente Está um horror, um horror Já tem alguns dias que eu lavei esse cabelo, só que eu gripei muito Tô até funha Mas vamos cuidar desse cabelo hoje, né? E você que tá com o cabelo igual o meu aí? Que tal se juntar aqui comigo e cuidar do cabelo? Vou cuidar dele hoje, hidratar, fazer uma hidratação bafo, tá? E vou mostrar tudinho pra vocês Então é isso, bora? Nossa, ainda nem amarrei esse cabelo Gente, eu tô olhando aqui o shampoo que eu vou usar Quero mostrar um pra vocês, pra ver se vocês já usaram Vocês lembram desse perfume, Darling? Gente, eu vi esse shampoo na mercearia E o cheiro dele me lembrou infância Eu falei, vou levar, vou usar Gente, ele não resseca o cabelo, tá? Além de ter um cheiro maravilhoso, ele não resseca Gostei muito, é o Darling Ceramidas Então eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo E já volto pra gente fazer a nossa hidratação bafo O cabelo já está aqui lavadinho com o shampoo E, gente, eu gripado ou não Eu lavo sempre na água fria, tá? Eu não gosto de levar meu cabelo na água quente E agora vamos a nossa misturinha, tá? E eu vou estar mostrando aí pra vocês o que a gente vai usar E eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo Todos os benefícios dos ingredientes, tá bom? Eu vou estar usando essa... Vixe, tá até com preço Foi R$6,50 Vou estar usando essa máscara aqui da Scala É a maionese capilar nutritiva Vou estar usando óleo de coco Meu Deus, tá tudo com preço Vou estar usando glicerina E também açúcar Tá bom? Os benefícios, como eu disse, vou deixar aqui na descrição do vídeo Agora vamos à nossa misturinha Aqui tá minha vasilhinha Bom, gente, a máscara você coloca a quantidade que você acha suficiente pro seu cabelo Vou colocando aqui no olhômetro mesmo E vejo o tanto que dá no meu cabelo Vou colocar o óleo de coco Mais ou menos uma colher também E a glicerina também, mais ou menos uma colher E a açúcar, aqui também tem uma colher Aí é só mexer bem E bora pra aplicação Bora Para aplicação Gente, eu mudei a forma que eu lavo meu cabelo, tá? Eu tenho que atualizar minha rotina capilar aqui pra vocês Porque aqui meu cabelo está embaraçado É difícil, né, gente? Para essa cabelo cacheado Aí eu divido ao meio Aí eu vou dividindo em mechas menores e aplicando, gente É bom você tá inovando bem também, pra penetrar bem A hidratação do cabelo Aí eu divido em dois aqui Com cuidado Tá aqui nossa misturinha Quando você usar açúcar ou mel, a misturinha fica um pouco líquida Né, é normal Aí Eu aplico E depois eu vou desembarassar Eu desembarasço nessa hora, na hora que eu tô aplicando a máscara Aí só você vem desembarassando Depois que tudo tá bem desembarassadinho, ó Aí você vem inovando Inova bem, né? Eu sei que às vezes a gente tá com preguicinha e não quer inovar Mas é muito importante você dar uma inovadinha Já vou pedindo a você que não é inscrito, que tá me assistindo Se inscreva aqui no canal Tá? Vamos chegar logo a 5 mil inscritos E deixa o seu joinha aí Tá bom? Custa merda Pronto, gente Desembarassei aqui Aí agora eu vou fazer em todo o meu cabelo Vou acelerar o vídeo pra não ficar muito grande Tá bom? Terminei de aplicar aqui, gente E olha, sem desperdício Ainda tem um pouquinho aqui Eu sempre faço isso Pra não desperdiçar nada Agora é só a gente fazer um coquinho E vim com a nossa sacolinha, né? Porque quem não tem touca térmica Usa uma sacolinha e dá tudo certo E a gente fica bem bela Cuidando o cabelo Eu vou tá deixando agir aqui uns 30 minutos, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que caiu, tá? Pra quem tem curiosidade Essa quantidade aqui é de uns 4, 5 dias que eu fiquei sem lavar o cabelo Meu cabelo não cai no dia a dia Só cai quando eu lavo Então é super normal cair esse tanto Beleza? Então eu vou deixar a máscara agir aqui E daqui a pouquinho eu volto pra gente finalizar Já enxaguei meu cabelo, tá? E agora eu vou finalizar com esse seda Boom! Definição Já mostrei uma finalização usando ele aqui no canal Gente, eu só enxaguei meu cabelo, tá? Eu não condicionei Porque eu não condiciono mais meu cabelo Depois eu explico pra vocês por quê Eu confesso pra vocês Que a parte que eu menos gosto de fazer É finalizar meu cabelo Eu sinto que dá muito trabalho E se eu finalizar meu cabelo de qualquer jeito Ele não fica bonito Então Eu tenho que ter paciência pra finalizar ele Porque aquelas finalizações rapidonas Que só Que só passa o creme assim E desfia o cabelo Pronto Comigo não funciona, gente Comigo não funciona Não tem jeito Eu tenho que dividir meu cabelo Eu tenho que passar o creme bonitinho Pentear Aquela coisa toda Porque senão Minha gente Eu posso amarrar ele No mesmo dia Porque ele vai ficar feio Eu dividi essa parte aqui Aí eu vou pegando Com estas Pequenas Vou aplicando o creme Desembaraçando E eu uso muito o creme, tá, gente? Porque meu cabelo é muito seco E eu começo aqui desde a raiz Não passo o creme no couro cabeludo Mas é bem gente a raiz mesmo Porque se eu não fizer isso Ele fica todo farofado Não fica bom Aí eu dou uma desembaraçada Faço tipo a fitagem, né? Mas Soltinha Eu gosto do meu cabelo Bem soltinho E é isso Então Acompanhe aí Pronto Gente Como vocês já estão cansadas De saber Eu não amasse meu cabelo Porque o fator encolhimento dele Já é terrível Se eu amassar Jesus E vai ficar grudado Lá na minha testa Então eu não amasso Não gosto Pronto gente Já finalizei a parte de baixo Toda Já tava até começando A finalizar aqui o topo Só que depois eu vi Que não tava gravando É Eu faço a fitagem estruturada Em todo o meu topo Aqui da cabeça Pro cabelo ficar soltinho E eu poder jogar ele Pra qualquer lado Aí eu vou mostrar aqui de novo Eu separo A mechinha Pronto Agora eu vou fitando Separando As mechinhas E eu vou fazendo isso Se eu faço O cabelo Fique soltinho Gente Aqui no topo Chegamos aqui na franja Ou a partezinha ressecada Gente do céu Essa parte mais ressecada Que eu tenho no meu cabelo É a minha franja Nunca vi desse jeito Aqui na frente Eu faço dedo liso Porque se eu não fizer Ela não fica bonita não Fica boa não Aquela bichinha Chupa um creme danado Põe um penteio Pra trás E ainda aqui Tem uns cabelinhos nascendo Que aí atrapalha ainda mais A minha franja Aí eu vou cuidando deles Tem que ter paciência Gente Tem que ter muita paciência Aí vou rolando eles E como vocês estão vendo Eu tenho umas entradas enormes Aí eu vou fazendo O dedo liso Agora Vamos jogar o cabelo Tá Não pode esquecer E jogar o cabelo Não tenha dó De mexer nesse cabelo Não gente Vamos lá Isso vai fazer Com a sua raiz Fica soltinha gente E pronto Eu deixei ele secar Assim todo pra trás E é isso Agora é só Esperar o dia inteiro De Deus Pra secar Porque meu cabelo demora Porque eu uso muito creme também Meu cabelo aqui já secou Já tá à noite Olha Bem sequinho Aí ele fica aquele aspecto Durinho do creme Aí o que eu faço Pego um óleo vegetal Ou reparador de pontas Coloco um pouquinho Aí eu gosto de amassar Meu cabelo Assim Pra não dar tanto Fator encolhimento Porque se eu fizer Muito assim Vai encolher mais ainda Aí eu gosto De ir amassando Esticando o cabelo Hum gente Esse creme De penteada seda Tem um cheiro Muito gostoso É muito cheiroso E no dia a dia Assim Quando você vai mexer No cabelo Vai soltando o cheirinho Sabe Muito bom Vai mexer no cabelo Gente Não bagunça não O cabelo não bagunça Pode mexer Que os cachos Não se desfazem Pronto No dia que eu lavo O máximo que eu faço É isso Eu não gosto De ficar ativando O volume dele Assim o dia não Que eu lavo não Eu sinto que o cabelo Fica sensível Então eu não gosto Mas tá muito definido Muito hidratado E muito cheiroso Tá bem como é Que é essa finalização Olha Eu consigo jogar Pra esse lado E pra esse lado Consejo jogar Pros dois lados Amanhã eu vou mostrar Pra vocês Como ele vai amanhecer Então até amanhã Já estou no meu day after Tá gente Que é o dia seguinte E eu vou mostrar pra vocês Como o meu cabelo amanheceu Olha a definição Desse cabelo Gente Essa hidratação É muito boa E tá vendo o motivo Por que eu não amasso Olha como esse cabelo Defina Eu não preciso nem amassar Porque ele já define demais Encolhe Até que não tá tão encolhido Hoje não Então meninas Testem essa hidratação Aí na casa de vocês Depois me contem O que vocês acharam Tá Com certeza que vocês vão gostar Beleza E eu não vou ativar Muito o volume dele não Porque com o passar dos dias Ele vai ativando naturalmente Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Tá Se inscreva aqui no canal E deixe seu like pra mim Tá bom Um beijo E até a próxima Tchau